Justiça é andar na linha, justiça é fazer o bem Sendo melhor a cada dia, sem prejudicar ninguém Justiça é sabedoria, é o olhar imparcial Justiça é harmonia, é integridade moral Justiça é espada do amor, é a balança do mundo material Justiça é a lei dos homens, é também a lei espiritual Justiça é igualdade, de direito e obrigação Justiça é solidariedade, é saber dividir o pão Justiça é o equilíbrio, com toda a natureza É o bem estar social, respeitando as diferenças Justiça é espada do amor, é a balança do mundo material Justiça é a lei dos homens, é também a lei espiritual Justiça é espada do amor, é a balança do mundo material Justiça é a lei dos homens, é também a lei espiritual Justiça é a lei dos homens, é também a lei espiritual Obrigado.